Se abaixa que já vem pedrada Hoje ela tá estressada, hoje ela se revela Se envolveu com as malvadas, ela vai cair pro brega Essa menina é das braba, topando qualquer parada Mas se o brabo pegar, vai te deixar apaixonada Se o GW pegar, vai te deixar apaixonada Se o brabo pegar, vai te dar várias botadas Não pode aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Não vinha ficar de quatro, melhor ficar preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Ciclone no beat e o RG, já sabe né Só tu que manda bala BJ Paulinho, tá explodindo tudo Cada música é uma pancada Tá estressada, hoje ela se revela Se envolveu com as malvadas Ela vai cair pro brega Essa menina é das braba Topando qualquer parada Mas se o brabo pegar, vai te deixar apaixonada Se o GW pegar, vai te deixar apaixonada Se o brabo vai pegar, vai te dar várias botadas Toma leitada no estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Só vinha ficar de quatro Melhor ficar preparada O VN eu se te pegue pra te ver se apaixonada Pra te ver se apaixonada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada